É preciso fé. Tua vitória vem vindo, pode até falar e até desacreditar, mas Deus vem vindo e nesse hino vai te levantar. É preciso fé, crer no que não se vê, acreditar no novo amanhecer. Então fique de pé, que a tua fé te levará a Deus. Deus, que não te esqueceu o teu olhar. Eu enxerguei uma tristeza, será ou talvez você quer chorar. As tuas lágrimas ou incertezas não te deixam aqui caminhar. Mas hoje Deus vem pegar nas suas mãos e te tirar do chão. Te dizer que você não vai parar. Levanta a tua cabeça, sai dessa tristeza. Hoje eu vim te ajudar, te diz Deus, você não vai mais chorar. Mas hoje Deus vem pegar nas suas mãos e te tirar do chão. Te dizer que você não vai parar. Levanta a tua cabeça, sai dessa tristeza. Hoje eu vim te ajudar, te diz Deus, você não vai mais chorar. Você não vai chorar, nem por essa prova não mais. Você não vai chorar, nem por essa prova não mais. Você não vai chorar. Deus abençoe a sua vida, amém.